O Senhor está colocando tudo mal agora Seja agora visitado Que uma espada de fogo transpassa teu corpo A espada de um anjo do Senhor colocado No lugar agora da enfermidade agora Eu digo agora, eu mando uma ordem A todo o exército que está nesta cidade Do céu, do Senhor do exército De Jesus Cristo de Nazaré Que os anjos agora trabalhem E comencem a endormecer Todos aqueles que precisam da cirurgia Neste momento, agora E no nome de Jesus, seja visitado Agora Agora Você vai sentir seu corpo anestesiado aí agora Feche seus olhos Se alguém cair do seu lado, não se assuste, por favor Já tem pessoas caídas aqui na frente Já tem pessoas sendo visitadas aqui na frente Dizem que vai visitar você aí agora A anestesia de Deus vem sobre você agora Meu Deus Alcança esta criatura aí agora Alcança esta vida Esta vida enferma Aí onde ela se encontra Meu Deus, vem com um poder agora Vem com uma anestesia do Senhor Do alto da cabeça, a planta dos pés Alcança meu Deus agora Retirando todo o mal Restaurando Restaurando Tudo aquilo que a doença destruiu Visita Senhor Esta pessoa Neste momento Em nome de Jesus Agora 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 Vem Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Nós vamos soprar daqui E quando eu e o Cristo soprarmos daqui O Espírito Santo vai visitar você Vai visitar você O poder de Deus vai vir sobre você Se alguém cair perto de você Segura esta pessoa aí agora Vem Espírito Santo Nutreis Nutreis Senhor Nutreis Vem com um derramar da tua presença E alcança as vidas deste lugar Vidas deste lugar Anestesia Toma em tuas mãos Cura os enfermos Liberta os cativos Um Dois Três Agora Receba agora Aí neste momento Em nome de Jesus Agora Aleluia Aleluia Em nome de Jesus Levante tuas mãos para os céus Em nome de Jesus Levante tuas mãos para os céus Levante-se Diga obrigado Jesus Diga obrigado Senhor Porque o Senhor levou sobre si A minha enfermidade Carregou sobre si As minhas dores Eu estou livre Eu estou livre A partir desta noite Em nome de Jesus Eu quero Pastor eu sento agora De falar uma coisa aqui Se tem uma pessoa aqui Completamente surda Surda Você está no lado De uma pessoa surda Traga aqui na frente Traga aqui na frente Porque essa pessoa em nome de Jesus Vai ser curada Os surdos Surdos Pessoas surdas Aqui na frente Vem Vem Surdos Que está com problema de surdez Problema de surdez Agora pode vir Jesus está neste lugar E vai curar você Pela fé Que está sendo gerada Neste lugar Eu vejo E eu creio no sobrenatural Tem pessoas sendo curadas aí Agora Vem Pode vir aí No lado direito Nós vamos atender a você aqui Quem tem problema de surdez Em nome de Jesus Caroso Em nome de Jesus Quem tem caroso Problema de caroso Não sei Eu agora Em nome de Jesus Quem foi curado já Se você tinha um caroso Tinha um caroso Procura onde ele está agora Vamos Procura Em nome de Jesus A senhora A senhora Ok Por favor Bom Deixa que eu desce Por favor Não vem na minha direção Eu vou descer Isso Mas por favor Respeito que nós estamos orando aqui Você que já foi curado Eu peço multidão aqui Por favor Fica no seu lugar Não se move Tem pessoas sendo curadas aqui na frente Isso Cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Ok Estão nas tuas mãos Por favor Olha pra mim Essa aqui Nada Ok Tu cresce Tu cresce Que Jesus Cresce Fecha os teus olhos E no nome de Jesus E no nome de Jesus Eu ministro agora Sobre essa pessoa E eu declaro Agora Que todo Espírito de surdez Para honra E glória De Jesus Cristo Aqui presente Que ele seja glorificado Que ele seja glorificado E eu declaro Espírito de surdez Agora Sai Jesus Estou ouvindo Estou ouvindo Vamos aplaudir Que tem assolado Que tem assolado Esse corpo Colocado Espírito de depressão Agora E eu quebro Agora E eu cancelo Em nome de Jesus Vai agora Sai Em nome de Jesus Olha pra Jesus Fala Jesus Jesus E eu creio Eu creio Agora Agora Na minha libertação Me liberto Agora Me liberto Agora Olha pra Jesus Olha pra Jesus Olha pra Jesus Fecha os teus olhos Eu chamo agora Esse demônio Agora Que está assolando Esse corpo Esse espírito De depressão Agora Agora Vai 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 saindo Vai soltando Vai soltando Shhh Olha pra Jesus Amado Não fala Calma Tu quer que Jesus Que se tu sempre fala Deixa Jesus operar Mas deixa Jesus operar Minha filha As outras pessoas surdas Então chegaram Pode vir na frente Vem Fica olhando pra Jesus Venha Quem tem que o problema De surdez Surdez Ok Surdez Essa menina Está com problema de surdez Essa aqui Ok Jesus Vai curar Tu cresce Ó Essa Essa menina Não ouve nos dois Tem problema E eu creio Que o milagre Vai ser gerado Hoje à noite Vocês creem ou não? Vocês creem que Nossa Deus É incapaz De curar Essa menina? Eles têm As tuas mãos Em nome de Jesus E eu agora Eu declaro Sobre essa mulher Que o Senhor Que o Senhor Venha se glorificar Agora E que todo Espírito de Enfermedade Agora Todo Espírito de Surdez Agora E no nome De Jesus Agora Sai 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 Em nome de Jesus E que tem as tuas mãos Jesus Amém Jesus Amém Jesus Amém Estou ouvindo Estou Obrigado Obrigado Aleluia Aleluia Já? Olha pra mim Já? Vamos aplaudir O Senhor Jesus Por favor Abrem aqui Por favor Isso Aleluia Quem nessa noite Já pode sentir Vamos estar orando por ele Pode sentir A sua cura Nessa noite Quem pode sentir Que ele venha Que ele venha Eu quero que você Chegue aqui na frente Venha contar aquilo Que Deus fez Na sua vida Nessa noite Isso Aleluia Aleluia Muitas pessoas foram curadas Aqui, pastor Muitas Eu quero que você Venha Venha pra lateral Pra você contar O que O Senhor fez Na sua vida agora O que Deus fez Como você recebeu Aquilo que Deus te curou Nessa noite Vem contar aqui Do lado direito Vem relatar Aquilo que o Senhor Realizou Na sua vida Nessa noite Eu quero que você Saia do seu lugar E venha aqui Pelo direito E venha contar Aquilo que Deus fez Na sua vida Você que não podia andar E soltou as muletas Sai andando E vem aqui Você que não podia enxergar Abre os teus olhos E enxergue agora Você que sentia dores E não está sentindo mais Por favor Venha aqui E venha contar pra gente O que Deus fez Na sua vida E na sua saúde Agora Porque mesmo Que você não tenha Alcançado ainda Deus está visitando Pessoas aqui Nesse lugar Nessa noite A cura Está chegando Em você Nessa noite Você pode crer nisso? Deus está operando Milagres Nesse lugar Nessa noite Isso Por favor Pastor Mário Porto Vê aí As pessoas Que vão ser curadas Só ouve o que aconteceu E sobe aqui Pra contar pra gente Pra mim e pro Cris O que aconteceu As pessoas que já foram curadas Sai do seu lugar E vem contar aqui Isso aí Pode subir Vem contar Vem contar aqui pra gente O que Deus fez Na sua vida agora Vamos Qual foi o milagre Que Deus operou Nessa noite O Cris vai estar Ouvindo você aí agora Vem Sobe Sobe e vem contar O que Deus fez Na sua vida Isso Vamos lá Você que foi curado Missionário Não foi curado ainda Coloca a mão no seu coração Aí agora Deus vai te visitar Essa criança foi curada E ó A verdade sai da boca Das crianças Isso Não é verdade amados Essa criança Tinha dores Isso Terríveis nos ossos Isso Era Aonde você sentia dor Em todos os ossos Uma hora Só aqui na minha perna Sentia dor Nos ossos Na perna E agora É Sumiu Faz isso Não sentem mais nada Nada Aleluia Quem curou você Jesus Bem forte pra Jesus Vamos aplaudir Jesus Essa noite Aleluia Volta aí Meu amado Isso Vem querida Aqui foi Uma das irmãs Estava com problema Nos dois Ouvir Quanto tempo você sofre Desde pequena Tomei um remédio Aí Fiquei com problema Na audição E agora Estou curado Bem forte pra Jesus Bem forte pra Jesus Vem irmã Vem contar Deus está curando pessoas ainda Irmão Recebeu a cura Vem contar aqui pra gente Rápido Rápido Vem Deixa passar aí Deixa passar aí Abre aí irmão Abre aí Ajuda aí Vem irmã Vem querida Passa aqui pro Cris Vem Passa Conta aqui Vem querida Vai aqui O que Jesus fez pra você Meu amado Ele agora me curou Eu peguei uma queda No dia 29 de junho Eu fiquei morta no chão Eu ia levar No marromboi Aí ele Quis me pegar E eu me assustei E caí Aí eu fiquei morta no chão E o povo me pegaram Pros braços Já hoje mesmo Eu estava passando mal ali Em tempo de morrer Mesmo Com a dor Aqueles pinhaços Mas dores terríveis Nas costas E agora Eu estou curada Não sentem mais nada Eu não estou sentindo não Por esse momento não Não Por esse momento Para sempre E no nome de Jesus Amém Aleluia Aplaudimos o Senhor Aleluia Bem forte pra Jesus Olha que coisa linda Que Jesus fez Conta aí o que você tinha Minha querida Estava sentindo uma forte dor Aqui no pé da minha barriga Estava doendo muito Muito Estava conseguindo nem caminhar direito Aí no momento que eu caí ali Quando eu levantei Eu não estava mais sentindo a dor Sumiu Totalmente curada Aleluia Bem forte pra Jesus Irmãos Vem Vem cá Aleluia O que Deus fez na sua vida? O que Deus fez na minha vida? Ele mudou minha vida Eu era uma cólica Eu bebia muito Eu bagunçava em casa Eu batia na minha mãe Depois que eu entrei na vida Minha vida mudou tanto É outra vida Bem forte pra Jesus Bem forte pra Jesus Vem cá querido O que Deus fez na sua vida agora? Eu até pouco tempo Eu sofria de Grastite aguda E até Eu estava ali trabalhando Eu estava sentindo Dores fortes Agora Passou Sumiu Eu não estou sentindo mais Aleluia 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 Vem cá irmã O que aconteceu com você? Além da cura do meu ouvido O médico de Teresina disse pra mim Que eu tinha duas opções Ou usar aparelho auditivo Ou fazer cirurgia E aí eu chorei Eu disse Jesus vai me curar Porque eu não posso parar de ouvir A palavra do Senhor E aí eu passei o dia Sem ânimo Sem ânimo Pra vir pra cabeça de curto E a minha filha Passou o dia todo dia insistindo Eu disse Minha filha Eu estou com muita dor nas pernas É um peso Um peso Ela disse Não mãe Eu faço massagem nas suas pernas E agora eu estou com minhas pernas Maneira Maneira mesmo Pra glória de Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Vem cá querido Vem contar o que Deus fez na sua vida O que aconteceu? Eu nem chegava a Senhor daqui Um pouquinho não Então aí Graças a Deus Hoje eu não estou sentindo mais nada Não está aqui nada Assim Um escuridão assim De noite Estava noite Aí Daqui Olha gente Aí agora estou ouvindo Tremendo Ele não enxergava nada Do lado esquerdo O olho esquerdo Ele enxergava só a escuridão Só a escuridão E agora Tu está vendo Jesus Cristo Vai enxergar os cegos Aleluia O que Deus fez querido na sua vida Graças a Deus Eu sinto uma dor assim Da cintura pra baixo Irmão Tem dia que eu não aguento Nem estar muito Orientei hoje Graças a Deus Estou até agora Alegre Estou me sentindo bem Sumiu Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Quantos creem Quantos creem que Deus preparou essa noite Para que a tua vida viesse a ser transformada Deus tem um milagre pra você nessa noite Você pode crer nisso? Feche teus olhos Feche teus olhos Nós vamos orar por você Mais uma vez Deus tem muita coisa a fazer ainda na sua vida Você vai pegar Você vai pegar Eu já peguei Ah não Pega, pega, pega Pega filha Pega filha Vamos lá O que está acontecendo Sim O que está acontecendo Ok A irmã tem um problema A irmã não pode mexer Não pode pegar nada Não podia Eu vou orar pela senhora Em nome de Jesus E quando eu falar Tu vai mexer nessa mão Pela fé Fala Jesus Jesus Agora Agora Eu recebo o milagre Recebo o milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora senhor Que o poder de Deus Vem agora nessa mão Em nome de Jesus Agora Agora eu declaro Que todo espírito de enfermidade E no nome de Jesus Agora Agora Sai Mexa a mão Mexa a mão Obre Mexa a mão Vamos Isso Mexa a mão Isso Mexa 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 Isso Abre Fecha Fecha Agora Mais Mais Poder Mais 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 Essa mão Agora Mirada Agora Sistema Pelo poder De Deus Isso 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 Mais 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 Agora 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 Mais 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 Fogo Mais Poder Agora 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 Mais 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 Fogo Mais fogo Mais fogo Isso 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 Levanta 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 Em nome de Jesus Fecha Levanta Aleluia Mais Vai Olha para cá Olha aí Olha aí, filha Aqui, ó Tinha o mesmo problema que a irmã Levanta o braço Agora Aí Não podia fazer isso? Podia Mexe Mas Mexe Estava doendo ou o que? Estava acontecendo Filha, olha pra cá Tu podia fechar a tua mão assim? Tu Que? Ela não faz assim, ó Não faz, agora faz Abre, estende Em nome de Jesus Vamos Vamos Ó, 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 ó Presta atenção Por favor, deixa espaço Eu vou pedir agora O anjo do Senhor De puxar essa mão E de colocar essa mão Aleluia Aleluia Deixa Deus Ele tá com Ele tá Continuando Fazer a obra Tremendo aí Amém Enquanto Crer O poder de Deus Continua Interagir E sendo liberado Sobre a tua vida Amém Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas sendo curadas Aqui nessa noite Glória a Deus Você crê nisso? Deus visita A sua vida A sua família A sua casa Agora 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 Não 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 Nada, nada, para Jesus, tu és Jesus, agora eu sou curado, pelas minhas, pelas tuas feridas eu fui curado, agora em nome de Jesus, Pai, glorifica-te, o poder de Deus está continuando aqui, tem pessoas que não recebem instantaneamente a cura, tu sabes, eu não tenho nenhum problema, nenhum problema, nem de ego, de declarar a cura sobre as pessoas, porque eu sei o que Jesus quer, tu está ouvindo? Em nome de Jesus, toda dor agora, em nome de Jesus, todo problema, dor de cabeça, sai, para nunca mais voltar, amém? Por favor, desculpa, desculpa, amada, desculpa. Tu és tremendo, Senhor, maravilhoso, santo, oh Senhor, que cura, que liberta, que sara, que liberta, tu és maravilhoso. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Senhor, nós te exaltamos e agradecemos, por tudo que tu tens feito nesta noite, Senhor, muito obrigado, Jesus, vamos aplaudir o seu nome, para terminar. Amados, lembrar você, nós temos os CDs, os DVDs aqui, quem comprar o DVD, ganha um CD junto, que está incluído, e uma bênção. Eu vou atender todos aqueles que tiveram um CD na mão, DVD, e eu não posso atender todo mundo, entende que não dá, senão, vou ficar sem força, mas quem, a menina, levantou o braço, isso, aleluia, ela não podia fazer isso, Glória a Deus, ela não podia fazer isso, aleluia, Senhor, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Oh, oh, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, a mãe, a mãe, a mãe, olha para mim, ela não podia fazer isso, olha a coisa linda, oh, filha, coisa linda, Deus está, Deus está, Deus está, Deus está, olha, Deus está fazendo a obra aí, em nome de Jesus, linda, Ele é linda, linda, linda de Jesus, Jesus, lindo, não deixa de procurar uma igreja, amado, não deixa de procurar uma igreja, não adianta, ter colocado uma semente, de vida no seu coração, e depois não regar, essa semente vai secar, se você não procurar Jesus, Obrigado pastores, obrigado todos vocês, obrigado realmente por todos aqueles que providenciaram essa noite de milagre, em nome de Jesus, ora por nós, por esse ministério, nós precisamos, amém, Deus abençoe, pastor, e Daniel, foi bem, as glórias a Deus, amados. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, meus amados. Eu quero dizer para vocês, que a resposta de oração de vocês, estávamos aqui hoje com o pastor Edenio Pereira, e com o Cris Duran, muita gente não acreditou, muita gente duvidou, muitas pessoas não acreditavam que era possível, mas eu quero dizer para você, tudo é possível, ao que crer, eu quero louvar a Deus, pela vida do nosso querido prefeito, Antônio Nogueira, ele viabilizou, todas as possibilidades, para que o Cris estivesse aqui, eu gostaria que vocês aplaudissem o Senhor Jesus pela vida dele, Glória a Deus, obrigado prefeito, pela sua visão, e se Deus quiser queridos, Deus, o Senhor vai abrir as portas, e eu vou voltar aqui, com o Cris Duran, para lançar o seu mais novo CD, amém? Glória a Deus, vamos orar por isso. Eu quero dizer a você, que aceitou Jesus como Salvador, procure uma igreja evangélica aqui em São Domingos, nossa igreja está à disposição de todos vocês aqui também, que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe os pastores dessa cidade, que o Senhor abençoe esta cidade mais e mais, todas as possibilidades.